Eu tenho uma noção grande do ato de flutuar por ser paraquedista. Então, quando a gente estava pendurado sob o paraquedas, sentindo aquela tração que a força da gravidade causa no corpo, aliado com o yoga, eu fui desenvolvendo, desenhando os equipamentos e cheguei nesse ponto. E desse equipamento surgiu a ideia de aliar o yoga aonde saiu o yoga gravitacional. Na realidade, ele tem todas as características do Hatha Yoga. Hatha Yoga é toda linha de yoga que trabalha posturas, que dá ênfase em posturas e exercícios respiratórios. Então, a gente tem todo um processo inicial, onde a gente faz um yoga clássico, que a gente chama de pré-gravitacional, que vai te preparar para ir para as barras, para trabalhar com o corpo suspenso. Todo o foco da aula é no processo respiratório. A nossa intenção é conseguir respirar com o corpo suspenso. O gravitacional, no início, quando as pessoas começam a experimentar trabalhar com o peso do próprio corpo suspenso, é um pouco intenso, não tem como ser diferente. A gravidade, ela não te perdoa. Ela está 24 horas exercendo uma atração sobre você. O gravitacional vai fazer você tirar proveito em benefício próprio dessa força. Os benefícios que isso te traz é a total descompressão da coluna, das articulações. O sangue desce, você trabalha com o seu corpo invertido, que é considerado uma das posturas mais importantes do yoga. Ele não substitui nenhum tipo de atividade. Ele é uma base, o yoga em si é a base do ser humano, que vai ajudá-lo em todos os aspectos da sua vida. Ele é perfeito para quem quer melhorar a sua performance. O sangue desce, você trabalha com o seu corpo.